Música Quando eu falo desistir de ter razão, não é que você vai ficar sem razão nenhuma, não é isso. Mas você vai desistir daquela necessidade de ter que impor a sua verdade. Olha, isso é difícil, hein? Aquela necessidade de você fazer com que o outro veja as coisas do jeito que você vê. Que o outro entenda as coisas do jeito que você entende. Ah, pessoal, isso é realmente muito difícil. Mas é importante. É difícil, mas é necessário quando a gente fala de felicidade. Sabe por quê? Porque todas as vezes que alguém, você, por exemplo, que você tem razão frente a um embate, uma discussão, isso significa o quê? Que alguém está errado. Lógico, se você está numa situação de discussão, de pontos de vistas diferentes, se você tem razão, o outro está errado. Ou o outro tem razão e você está errado. Ou seja, essa disputa para ver quem é o certo, quem é o errado, quem tem a última palavra, no final das contas, só vai gerar desperdício de energia. Energia essa que é muito preciosa. Energia essa que poderia ser usada para tantas coisas, para construir os seus projetos, para levar adiante os seus sonhos, ou para você aproveitar a vida como você bem entender, mas você fica lá argumentando, falando, brigando, as famosas discussões nas redes sociais, né? Por política, por futebol, sei lá o quê, por religião. Aí você entra naquela discussão acalorada. E quanta, e quanta, quanta energia, meu Deus do céu, que você vai perdendo só para provar para o outro que você tem razão. Ah, quer saber, isso é uma forma de bobagem, é uma perda de tempo. Porque o outro não vai mudar. Pode ficar tranquilo, por mais que você argumentar. Hoje a gente vai entender isso, mas é uma coisa que a gente vai ter que entender. Porque quando o outro se agarra àquela crença, àquela verdade que ele tem como certo na cabeça dele, pense você no ambiente das redes sociais, por exemplo, atualmente, 2019, aqui no Facebook, ano que vem, no outro, sei lá qual rede social vai estar em top, né? Mas você está lá no Facebook, por exemplo, e você é do partido X, e o seu colega é do partido Y, aí ele falou uma coisa que você discorda, aí você vai argumentar. Não adianta, porque quanto mais você tenta contra-argumentar, ele vai se agarrar naquela verdade, mas ele vai se agarrar de um jeito que as unhas e os dentes dele se enfiam naquela verdade, e ele não vai soltar. Como um cachorro raivoso que agarra presa, a pessoa não larga aquela verdade. Você também é assim. Você também é assim. Eu posso provar isso para você agora, nesse momento. Estou falando de dissidências políticas. Imagine você, um colega, um conhecido, que vai tentar tirar a sua convicção daquilo que você acredita como politicamente correto, mas você vai se agarrar naquilo que você acredita e não vai ter jeito de soltar. Nós somos assim, infelizmente. O problema é que, claro, todas as discussões, todos esses embates, você está fazendo tudo isso porque você quer ter razão, você quer estar certo. E o que nós vamos descobrir, já estamos no começo dessa grande descoberta, nessa aula, é que ter razão não vai te trazer felicidade, mas não vai mesmo. Não vai mesmo. O que você consegue é o seguinte, veja só, num embate qualquer. Quem te ofendeu, no final dos contos, é muito improvável. Ele não vai querer se desculpar de alguma coisa que falou. Por que não vai querer se desculpar? Porque na cabeça dele ele continua certo. Então ele não vai querer se desculpar porque ele pensa diferente de você. E segundo, quando você julga a outra pessoa, você cria uma barreira, você criou um muro, então você acaba se distanciando dessa pessoa também. Então essa história de ter razão, quem está certo, quem está errado, pode trazer qualquer coisa na sua vida, mas felicidade, felicidade não vai trazer. Eu vou te explicar o que é o certo, veja só. O certo é assim, eu já disse isso em outras palestras no passado, se você acompanha você vai lembrar. Eu disse o seguinte, que verdade é o que você acredita que é a sua realidade. Ou até o contrário também, a frase também daria certo, realidade é o que você acredita como verdade, ou a verdade é o que você acredita que é a realidade. das duas formas. Porque certo é o que está de acordo com a sua percepção. A sua percepção. Isso é o certo. Para quem? Para você. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim não. Presta bastante atenção na sutileza destas palavras. Certo é o que está de acordo com a sua percepção. Só que o problema é que você é único ou única. Ninguém nesse universo dos povos viventes ou dos povos que já passaram, ou dos povos que virão, ninguém, absolutamente ninguém é igual a você. Você é único, você é única. Só você é igual a você. Isso também é autoconhecimento, né? Está aí o curso de autoconhecimento para você aproveitar. Só você é você. Ninguém mais é igual a você. Tá, Cris, e daí? Caiu a ficha? Não caiu a ficha? Vamos lá. Certo é o que está de acordo com a sua percepção. Você é único. Portanto, a sua percepção é única. Atualmente, no nosso planeta Terra, talvez isso, e vai com certeza aumentar em breve, nós estamos na faixa de 7 bilhões, de 200 a 300 milhões de pessoas. 7 bilhões e 300 milhões, mais ou menos isso. Hoje. Muito bem. São 7 bilhões de percepções diferentes desse mundo. 7 bilhões de pontos de vistas diferentes. Por quê? Porque cada pessoa é única. Estou aqui nessa sala, por exemplo. Eu tenho uma percepção dessa sala. E a partir dessa percepção, eu tiro as minhas conclusões sobre esta sala. Aqui, que eu estou aqui, gravando essa aula para você. Chega uma outra pessoa. Por exemplo, um arquiteto, ele já vai ter uma percepção diferente. Olha, essa parede podia ser assim, essa iluminação podia ser assada. Porque a percepção dele é diferente da minha. Ele vai ver coisas que eu não estou vendo. Aí chega uma outra pessoa, sei lá, um religioso, por exemplo, um padre. E eu tenho aqui, do lado, um quadro de Buda. Aí ele já vai ficar meio assim, pô, um quadro de Buda, mas você é cristão. Então, um quadro de Buda, já vai ter uma avaliação diferente. Assim. Aí vai chegar uma outra pessoa que tem muito mais, muito, muito, muito mais dinheiro do que eu. Um cara é bilionário. Ele vai chegar nessa sala e fala, pô, sala pobrinha, né? Tem uma mesa aí, um quadro e tal. Aí chega aqui nessa sala um sem teto, que não tem onde dormir. Ele vai falar, nossa, que sala bonita, né? Uma sala quente, protegida aqui da chuva, né? Dá pra, daria até pra eu colocar um colchãozinho ali. Ó, a sala é a mesma. Mas cada pessoa que entra na sala tem uma percepção diferente. E dos 7 bilhões e 300 milhões de habitantes desse planeta, cada um que entrar nessa sala vai ter uma percepção diferente. E aí tá você brigando pela sua verdade. Então, meu amigo, quando cai a ficha e você fala, pô, é meu, não é, Cris? Como é que estupidez? É uma grande estupidez. Nós cometemos essa estupidez. Ficar tentando impor a sua percepção do que é o certo, do que é o errado, na percepção do outro, é uma perda de tempo. Porque você tá querendo forçar a outra pessoa a ver como você. Como se você tivesse posse, posse desta pessoa. Isso realmente é muito complicado. Por exemplo, nos tempos antigos, isso não aconteceu só no Brasil, não. Aliás, no Brasil isso provavelmente não acontecia dessa forma tão violenta. É claro, o Brasil teve muita violência contra os escravos, foi uma época muito difícil e terrível, que deve ser lembrada para que nunca mais se repita, mas em povos mais antigos, lá da Pérsia, por exemplo, que também tinha escravidão, quando o senhor de escravos comprava um escravo, criança, furava os olhos da criança, para ela ser o escravo ali, o serviçal da casa, mas não correr o risco de fugir. Então ensinaria aquelas ações básicas, por exemplo, sei lá, varrer o chão ou lavar alguma coisa, a pessoa ia ficar a vida inteira, por exemplo, um lavador de pratos, a vida inteira só lavando pratos, ia só fazer aquilo aquele escravo, o problema é um furo olho da pessoa. Eu faço o que quiser com essa pessoa, ela é minha, ela me pertence, eu faço o que eu quiser com essa pessoa. Guardando as devidas proporções, claro, eu estou citando um exemplo extremamente agressivo, violento e exagerado, mas guardando as devidas proporções é o que se tenta fazer. Quando você quer impor a sua opinião na cabeça do outro, você está dizendo o seguinte, olha, a sua cabeça não serve para nada, você tem que pensar do jeito que eu quero, você tem que enxergar o mundo do jeito que eu enxergo, e tem que acreditar do jeito que eu acredito. Todo o conteúdo que você traz, todas as crenças, toda a cultura, todo o ponto de vista, toda a sua história, todas as suas opiniões, todas as suas percepções, isso não serve para nada. Certo é o jeito que eu vejo as coisas, e é assim que você tem que ver. Ah, Cris Amelio, você está exagerando. Exagerando? Reflete aí um pouco se não é exatamente isso que acontece. E por que a gente faz isso? Aí entram as armadilhas do ego. O ego é o grande vilão da felicidade. No final do curso, essa vai ser a conclusão? Já estou te adiantando. Eu já venho falando das armadilhas do ego nas aulas anteriores. E nesse lance de querer ter razão, é exatamente isso. Porque nós nos sentimos bem com aqueles que concordam conosco. Nós nos sentimos confortáveis quando alguém concorda com a nossa opinião. Nós nos sentimos valorizados quando alguém concorda com a nossa opinião. Não é assim? E a gente não quer perder isso. É mais gostoso, né? Você fala uma coisa e eu sim, sim, eu... Pô, é isso mesmo. Nossa, você é inteligente. Que bacana que você está falando. Você se sente... O ego, né? Ele se sente todo inflado. E aí qual que é a ilusão do ego? Qual que é a armadilha do ego? Você acha que isso é felicidade. Naquele momento em que alguém concordou com você, naquele momento em que alguém aplaudiu a sua ideia, naquele momento em que alguém disse, sim, vou fazer do seu jeito, o ego se inflou, você se sentiu confortável, você se sentiu valorizado, você se sentiu o máximo. Você não quer perder isso, você não quer perder isso, e aí você acha que isso é ser feliz. Mas não, isso não é felicidade. Isso é uma trapaça do ego, uma ilusão do ego. Por isso que eu comecei a apresentação de hoje falando, desista de ter razão. Ou desista dessa necessidade absurda. Absurda. Mas a gente tem que falar disso várias vezes, de você querer ter razão. É o que a sabedoria popular costuma dizer, né? Que você quer ter razão ou ser feliz. Você já ouviu isso aí, né? Nas redes sociais, aquelas mensagenzinhas que o pessoal faz. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Basicamente é isso. Quanto mais você aceitar as diferenças das pessoas, sem a necessidade de julgar, sem a necessidade de dizer que você está errado, eu estou certo, não é assim, não é assado. Quanto mais você perder essa necessidade, mais a sua mente vai ficando tranquila, 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 tranquila. Você vai abandonando aquela obsessão que você tinha no passado ou tem até hoje, mas já vai abandonando de criar definições, de criar rótulos, de descrever como as coisas realmente são. De avaliar já julgando, é assim, não pode ser assim, tem que ser assim, olha, veja só, isso não pode, isso é certo, isso não está certo. Não devia ser assim, o outro não podia fazer isso, o outro não devia isso. Olha, que vida cansativa, hein? Nossa, sua cabeça deve ser muito cansativa. Deve ser muito cansativa ficar o tempo todo julgando, condenando, rotulando, analisando, avaliando. Lembra até daquela música antiga, né, do Raul VI, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Então, tudo tem que passar pela sua aprovação. O mundo, esse gigantesco planeta girando em torno de um sistema solar que está na rebapa de uma imensa via láctea, que é uma entre milhares de outras galáxias, e tudo isso fluindo, mas tudo e todos têm que estar de acordo com o que está aí dentro da sua cabeça. É muita pretensão, desculpe dizer, mas se você está nesse caminho, é muita pretensão, é muita arrogância, é muito orgulho, é muito ego. Por favor, você quer ser feliz? Desista. Desista dessa necessidade estúpida, absurda, irracional, de querer impor a sua perspectiva na cabeça do outro. Isso está te dando uma canseira, te trazendo uma infelicidade. Quando, sabe, isso eu experimentei na minha própria vida, e nessa aula eu quero que você experimente isso daqui pra frente. Quando você abandona essa necessidade de ter razão, de ser o dono da verdade, grande parte dos seus sentimentos negativos, eles vão embora junto. Ressentimento vai embora junto. Mágoas vão embora junto. Raiva vai embora junto. Você vai soltando, vai soltando. Você não vai tendo mais tanto sofrimento emocional. Porque o ego é o grande gerador desses sofrimentos. Quando você abandona esse ego, e você estava com aquela raiva porque a pessoa não estava vendo do jeito que você estava vendo... Né? Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.